E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kindle Hearts 358 over 2. Vídeo passado a gente prosseguiu fazendo os challenges que estão pendentes, né? Só que eu aproveitei para completar uma coisa que estava pendente aqui que eu não tinha feito ainda. Porque quando a gente termina o modo missão, a gente junta 320 coroas, né? Que é o total que a gente consegue juntar fazendo todas as missões do modo missão. Porém, tem um item lá na loja que custa 358 coroas para a gente poder liberar ele. E para a gente conseguir as coroas que estão faltando, a gente tem que ficar fazendo algumas missões repetidamente até chegar no 358. Eu estava com 320 coroas no vídeo passado. Fiquei lá no modo missão farmando missões que eu já tinha feito até juntar 358. E agora a gente vai pegar o último item que tinha para pegar com as coroas lá. Vamos ver aqui. Tá aqui o Master Circle. Defesa mais 30, 100% de resistência a todos os elementos. Tem Risk Play, Permathlete, que eu não sei o que é isso. Mas é isso, que era o último que faltava da lista. Aqui. E aqui a gente encerra a parte do modo missão. Faltando agora só o challenge para poder completar o que está faltando. Vou botar lá para o menu de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é uma coisa para comprar. Tá aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer Halloween Town. Tem nenhuma missão feita ainda. Vou usar para caramba para fazer aqui. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.